Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Planeta Blog. Se você é novo aqui, por favor, se inscreva no canal. Se você já me acompanha, não esquece de dar o seu like ou dislike se você não estiver de acordo com o conteúdo que eu estou apresentando aqui hoje nesse vídeo, tá bom? Muito importante também que compartilhe. Se você compartilhar esse vídeo aqui nas redes de WhatsApp, por exemplo, vai ajudar bastante o vídeo a ser divulgado e o canal, obviamente, vir a crescer, tá? Mas vamos lá direto ao ponto com esse vídeo aqui que é muito importante pra vocês que têm desejo de vir morar aqui nos Estados Unidos e eu sempre tenho falado através de muitos vídeos que eu já coloquei aqui a respeito de vir pra cá de forma legal e uma das maneiras que eu sempre incentivo as pessoas virem pra cá legalmente é através do visto de estudante, né? Eu acho que é a maneira mais, diria, mais acessível e mais rápido, né? Pra uma pessoa conseguir vir morar nos Estados Unidos de forma legal. Mas o que acontece é que ontem eu fui apanhado de surpresa, né? Por uma notícia que eu fiquei bastante, eu diria, sem entender muito bem porque, por tradição, os Estados Unidos sempre têm recebido milhões de estudantes, né? Por décadas, né? Muitos estudantes de toda parte do mundo têm vindo pros Estados Unidos aproveitar da educação americana e ganham visto que conseguem ficar no país. Alguns até conseguem o cartão de trabalho pra trabalhar, o social security pra poder arrumar um trabalho part-time, né? Aqui, enquanto tá estudando. Aí muitas pessoas conseguem migrar, né? De visto de estudante até pra um visto permanente, por outros meios legais. Seria uma maneira, talvez, das pessoas conseguirem ficar no país de forma definitiva, legalmente. Mas o que acontece é que ontem, exatamente ontem, saiu uma notícia que milhares de estudantes, milhares, né? Poderam chegar até milhões, quem sabe que não vai chegar milhões de estudantes, poderão deixar, terão de deixar os Estados Unidos, né? Talvez vão ter que deixar os Estados Unidos. Porque as universidades americanas, as escolas em geral, né? Não só universidades que oferecem o visto FUM, o visto de estudante, terão aulas online, né? As classes serão tudo pela internet. Então, se as pessoas terão aula pela internet, não haveria uma necessidade de elas estarem presencial aqui nos Estados Unidos. Elas poderiam, por exemplo, um brasileiro, poderia fazer aula de, sei lá, numa universidade americana, sem necessidade de estar aqui. Pode fazer do conforto da sua casa. Então, tecnicamente, tem sentido, né? Se as aulas são online, então pra que eu estaria nos Estados Unidos pra ter que pagar uma, sei lá, alugar um imóvel e ter que estudar se eu posso fazer isso no meu país, né? Até aí tudo bem. Só que o que acontece é que isso vai causar muitos problemas pra muitas pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, que estão, de alguma certa forma, ajudando a economia com aluguéis de imóveis. Alguns até compram imóveis, alimentação, porque é dinheiro que traz de fora dos seus países pra estudar aqui. Então, não só pagar a universidade, mas isso mexe, de uma certa forma, com a economia também, né? E isso também atrapalharia o plano de muitas pessoas, como eu falei no início do vídeo, de vir pra cá com um visto de estudante, né? E estando legalmente até, quem sabe, migrar, conseguir um contrato de trabalho e virar um permanente, um residente permanente aqui nos Estados Unidos, né? De forma legal, como eu falei. Então, eu acho que isso não foi uma boa coisa, né? Porque eu sempre advogo, eu sempre, no meu canal, falo que a imigração é importante. Não é ilegal, é legal. E o método, através do visto de estudante, eu sempre achei que era uma forma muito bacana pras pessoas virem pra cá, que tem o seu desejo de morar aqui nos Estados Unidos. E com essa nova informação que a gente recebeu agora, isso vai prejudicar muitas vezes, vai prejudicar a economia americana e vai prejudicar também o sonho de muitos que tem o desejo de vir morar nos Estados Unidos. Agora, uma grande incógnita, né? Ou uma grande surpresa que eu fiquei, né? Como eu falei aqui, o paradoxo de tudo isso daí, é que o Donald Trump não tem nada a ver com isso, né? Pelo contrário, o Donald Trump quer que as escolas e as universidades abram, né? Abram e que as pessoas possam estudar, né? E agora, os democratas estão advogando que não, tem que estar fechado e essas pessoas, então, têm que voltar pros seus países de origem. Isso é muito estranho. Justamente eles, né? Os democratas que tanto falam que todos têm o direito de estar aqui, de ficar aqui. Então, agora, não estão preocupados que essas pessoas retornem, porque o Trump talvez pediu que as universidades abram e essas pessoas possam ficar aqui. Tudo é política, galera. Uma politicagem ferrada que tá por trás disso daí. Eu sei que tem muita política por trás disso daí. Mas a gente vê, mais uma vez, como é o outro lado da equação da política. Eles jogam, fazem joguinho horrível e, no final, quem sai perdendo sempre são as pessoas. Por isso que eu digo, o imigrante não tem nenhuma proteção de político nenhum aqui. Já dizem que não tem da direita, muito menos da esquerda, tá bom? Mas, enfim, o vídeo aqui não foi pra politizar, foi pra falar e informar pra vocês que, infelizmente, é muito provável que milhares de pessoas, milhares de estudantes não mais terão o direito de ficar nos Estados Unidos, já que as escolas serão online, pela internet. Isso é muito triste, essa notícia, porque eu sou um dos maiores apoiadores de que as pessoas possam vir pra cá com visto de estudante e até consigam morar aqui de forma permanente, da maneira correta como tem que ser. E agora, se isso, de fato, vier a acontecer, vai se tornar um caminho mais complicado pras pessoas que têm o desejo no futuro de vir pra cá, tá bom? Espero ter informado. Acho que eu falei sobre todos os pontos, né, que eles querem mudar e que o Trump não tem nada a ver com essa história. Fique bem claro, porque vai começar aquela narrativa que o Trump tá expulsando os estudantes. Isso não é verdade, tá bom? Pelo contrário, ele fez um Twitter hoje dizendo que quer as universidades abertas, em outras palavras, querendo as universidades abertas, as pessoas teriam o direito de ficar aqui e estudar aqui nos Estados Unidos e não ter que voltar pros seus países, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.